Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Fred. Bom, eu comecei aqui uma série no canal em que eu vou falar de todos os filmes. Eu já falei do primeiro, inclusive, e eu vou deixar fixado nos comentários o vídeo sobre o primeiro filme. E nesse aqui eu vou falar do 2, que é um filme muito ruim, por sinal, que é um filme bem aleatório do Fred. Acho que foi aqui que começou o Fred virar comédia. E aí teve toda essa mudança de terror para zoação. Bom, nesse filme aqui tem o subtítulo de A Vingança de Fred, só que essa vingança dele não faz muito sentido, porque no filme não aparece a Nancy, do primeiro filme, ela não faz parte. Então não tem muito sentido essa vingança dele, ele está se vingando contra quem? Porque ninguém que botou ele lá no primeiro filme, conseguiu lá destruir supostamente ele, estava nesse filme. Então foi uma vingança meio doida. E aí nesse filme a gente tem o protagonista, que é o Jess. E aí o Jess, ele se muda com a família para casa, que era da Nancy, lá na rua Elby. E aí ele começa a ter lá os pesadelos. E nesse filme é interessante porque o Fred, ele não quer matar ele, assim, perseguindo os pesadelos. Ele quer possuir o corpo do Jess, né? Já tem uma mudança aí no filme. Outra coisa também é que, tipo, os pesadelos são bem repetitivos no filme. Tipo, toda hora fica aquela coisa chata de... A gente pensa que a pessoa sobreviveu e no final é um pesadelo. Toda hora. Pensa que está... Repete demais isso da pessoa pensar que já acordou e ainda está no pesadelo. É muito chato, repetitivo, toda hora. Aí a pessoa pensa que acordou e ainda está no pesadelo. Tipo, é legal isso, mas eles abusaram demais nesse filme, inclusive no final. Que já foi o mesmo, praticamente o mesmo final do primeiro. Só que essa baixa na qualidade se deve também ao fato que não foi o Wes Craven, que é o criador do primeiro filme, que fez aí essa sequência. Vocês sabem que quando o primeiro filme faz muito sucesso, o estúdio quer logo lançar o segundo. E o Wes Craven parece que não queria, então ele não participou desse projeto. E aí quem assumiu foi o Jack Shouda. Esse filme, inclusive, fez um fracasso. Mas que não foi tão fracasso assim, né? Porque teve um orçamento de 3 milhões de dólares, mas arrecadou 30 milhões de dólares. Então, foi um bom. Pelo menos se pagou e ainda lucrou. Pro filme, né? Não foi um fracasso assim tão. Mas o filme não é muito bom, não. É nesse filme que o Fred começa a ficar muito engraçado, é que é bochado. Ele aparece lá numa festa, lá de jovens, toca o terror na festa. Tipo, ele tá mais sem critério nenhum. Aparece lá na festa, numa piscina lá. Tá se vingando ali, fica zoando lá com as vítimas dele. Então, o plano dele é bem estranho, né? Ele faz ali umas vinganças, quer se vingar. Mas, realmente, as pessoas que ele tá atingindo não teve nada a ver com o que aconteceu com ele. Então, bem aleatório. Fora que ele tá bem engraçado e mais debochado do que no primeiro filme. No primeiro filme, ele já era debochado. Mas, nem tanto. E, nesse daqui, ele tá bem mais e tá bem sem noção. Uma coisa interessante desse filme é que a mocinha do filme, que não é a protagonista do filme. Interessante porque, aqui nesse filme, que é o protagonista é o Jess. O nome dela é a Pritzkin Mayers. Eu, quando eu assisti o filme, que eu fui olhando, eu olhei a Meryl Streep. Porque é muito parecida. E, aí, eu não tinha assistido esse filme no filme. Eu jurava que eu tinha, mas eu também não tinha assistido. Acho que eu assisti dos outros filmes em diante. E eu olho a Meryl Streep. E, quando eu assisto um filme, depois que eu termino, eu vou lá no Google. Boto o nome do filme. Fico olhando o nome dos atores. Pra não ver que filme eles fizeram. Se eu conheço de algum filme e não me lembrava. Não sei se vocês têm essa mania de, depois que eu assisti o filme lá no Google, botar o nome e ficar olhando. Um por um. Eu tenho essa mania. E, aí, que eu vi que ela não era a Meryl Streep. E, sim, é a outra atriz. Mas, muito parecida mesmo. Quando eu era jovem, eu quero botar aqui a foto das duas. São bem parecidas mesmo. Não sei se vocês acharam também isso aí, quem já assistiu. Tem uma polêmica aí, né? Envolvendo esse filme. Inclusive, com o ator. O que interpretou o Jess. Acho que é o Mark Walton. Uma coisa assim. Que ele disse que esse filme aí prejudicou muito a carreira dele. Porque o filme meio que foi mal visto. Primeiro que ele falou que, antigamente, ali naquela época, nos anos 80, não era muito comum um homem como protagonista desses filmes. Tipo, ser o mocinho, né? Geralmente, era o papel mais ligado às mulheres. E, aí, como naquele tempo ali, nos anos 80, Hollywood não era tão mais aberta a questão dos filmes mais... Que mostrassem mais coisas, né? Que não eram consideradas... Tipo, não eram consideradas que ofendem as pessoas. E, aí, ele disse que isso daí pegou muito mal pra ele. Dizendo que era um filme muito gay. E que foi rejeitado lá pelas pessoas esse filme. E que as pessoas, tipo, começaram a dizer que ele era gay. Tanto no filme, quanto na vida real, né? E, aí, alguns papéis ali recusavam ele por causa disso. As pessoas julgaram muito ele. Inclusive, ele disse que detonaram ele por causa desse personagem. Algumas pessoas. Eu nem percebi isso no filme. Pra falar a verdade pra vocês. Eu achei o filme normal, né? Mas as pessoas daquele tempo lá acharam isso. Inclusive, o personagem dele realmente não era. Quem era o personagem que era? Eu acho que era o treinador e o outro amigo dele do filme. Não ele, que ele era o par romântico com a outra. Mas, né? Naquela época, foi interpretado desse jeito. Então, ele disse que isso atrapalhou muito a carreira dele. Vou até colocar uma foto dele de como ele tá aqui. Realmente, eu não vi. É um ato, assim, que eu nem... Nunca tinha ouvido falar dele. Mas, né? É um filme que é ruim, sim. Mas, vale a pena ver aí pela nostalgia. E, também, pra ver o Fred, né? Pra quem gosta do Fred Krug. Eu gosto muito. É o meu vilão preferido do cinema. O Fred Krug. Amo, amo. E, pra quem quiser assistir, tem no site Rede Canais toda a franquia completa. Então, assistam lá. No site Rede Canais. E, agora, eu quero saber se vocês assistiram esse filme ou não. O que vocês acham? Me contem aí nos comentários. O que vocês acharam? Um abraço.